Chama Gás, aqui tem o melhor pra você! Gás e água mineral, 3671-6900. Celular da Vivo, 99812-6900. TIMF, 99271-6900. Chama Gás, com o nosso amigo Zernaldo e equipe, temos acessórios na linha de gás. Filtros de água, churrasqueira para aquele churrasco especial. E muitas novidades. Chama Gás, aqui o seu gás tem qualidade e peso correto. Ligue 3671-6900. Chama Gás, aqui tem água mineral Alia, uma marca que traz a verdadeira água mineral com total credibilidade e pureza. Ligue 3671-6900. 9, 9271-6900. 9, 9812-6900. Faça a melhor opção. Gás e água mineral é na Chama Gás. Música Música Música